Quer dizer, eu tô numa situação muito difícil. Depois de 30 anos de casado, meu marido arrumou uma amante, da idade do nosso filho mais velho. Meu esposo com 53 anos e amante com 27. A esposa perde o chão, traição, a dor da morte. Dor da morte de alguém vivo, é assim que eu tô me sentindo. Se você também tá se sentindo dessa forma, né? Vamos acalentar esse coraçãozinho, né? É tão difícil, só quem foi traído sabe como é essa dor. Mas vai passar. Eu vou falar com vocês sobre esse tema no vídeo de hoje. Mas antes eu quero aproveitar pra fazer um convite pra você que tá chegando, você que me acompanha aqui há mais tempo. Um beijo no seu coração. A participar do meu curso que foi lançado, foi feito especialmente pra vocês, com todo carinho do mundo. Você pode salvar o seu casamento. Chegou a hora de melhorar aí a sua performance pra reverter essa situação, pra não perder tanto tempo de investimento, né? Só você sabe disso, o que investiu, as renúncias que fez, os sacrifícios também. Você vai melhorar o seu poder de convencimento, a comunicação de vocês. Se o casamento tá em crise, se o casamento acabou, nafragou, vamos reverter tudo isso. Vamos melhorar o diálogo, né? Tenho certeza que vocês vão gostar. É só clicar nesse link que tá aqui embaixo, no primeiro comentário. Vamos voltar pro tema traição. Uma vez eu atendi uma moça madura, com seus quarenta e poucos anos, e ela me contou algo muito interessante que eu faço questão de compartilhar com outras mulheres aqui com vocês, com os homens também. A Márcia, embora fosse bonita, é claro que não ficava nem um pouquinho satisfeita com a animação do marido por mulheres mais jovens. E naquela ocasião passava um programa na Rede Globo, chamado Verdades Secretas. Vocês devem lembrar disso. Cheio de modelos. João não se continha, babava na tela praticamente. E a impressão que a Márcia tinha era que o amado adoraria viver aquelas experiências, aqueles momentos, sobretudo com uma das atrizes da minissérie. Nada mais do que a estonteante Grazi Massafera. Veja bem, hein? Márcia entendia que o desejo do marido não passava de uma grande covardia. É assim que você tá se sentindo também, né? Seria o mesmo que convidá-lo a atuar como Cauã Raymond na cama. Afinal de contas, João tinha um corpo legal pra sua idade, mas nada comparado aos músculos de Cauã. Segundo ela, nenhuma mulher precisaria de mais de 5.5 segundos pra chegar ao orgasmo com Galã. Enfim, todos os dias era convidada a assistir aquela telegrafia que lhe fazia o favor de lembrar das esquecidas e agora ainda mais presentes celulites. Tudo mais evidente, né? Quando você fica vendo as estonteantes mulheres, gordura localizada, estrilha, enfim, coisa que ela nem se atentava mais. A essa altura da vida, não tava mais afim de torrar dinheiro com estética e afins. Afinal, tava em outro nível de vontade. Sua pretensão agora era investir na carreira. Já que tava num momento bastante promissor. Porém, o marido não dava muita bola pra todo o entusiasmo profissional da Márcia. Volta e meia, a considerava presunçosa frente à segurança que ela tinha pra falar sobre a carreira. O João era muito vaidoso e incentivava a esposa a investir em outras coisas. Na beleza, na estética. Já Márcia preferia a descrição, a descrição. E não gostava da insistência do marido e incentivava a investir em minhas postiças, cílios artificiais. Ele dizia que era sexy e que gostava. E a última do João, segundo a esposa, foi investir pra que fizessem sexo a três. Ele insistia nisso. Disse que convidaria uma jovem pra essa noite excitante. Segundo João, a jovem teria aproximadamente seus 25 anos. Lembrando que o casal tem mais de 40. Depois de tamanha insistência, Márcia disse pro João que eles poderiam fazer uma experiência a três sim. Porém, ela deu outra ideia, outra sugestão. Com um jovem rapaz de 25, ao invés de começarem pela moça. Tudo truque, estratégia dela, tá gente? Contou ao marido que quando era solteira, ensaiou contratar um belo rapaz pra uma experiência como essa. Entrou num site de garotos acompanhantes e escolheu o Rodrigo. Imagina o João, de queixo caído, né? Bonito, musculoso. O jovem vestia uma calça branca, bem justinha, no site, tava assim, né? Sem camisa. E ela jura que lembrava o apresentador Márcio Garcia quando era jovenzinho. O João tava pouco feliz ouvindo tudo isso. Ligou pra ele e perguntou como seria. O jovem contou quanto valia a sua hora. E finalizou sugerindo. Uma hora e meia sem pressa. A Márcia não hesitou, entusiasmada de seu marido. Vamos começar com o Rodrigo? Uma hora e meia sem pressa. O marido não viu a menor graça no comentário com um tom de brincadeira. Comentário divertido da Márcia. E disse que jamais se submeteria ou a submeteria a tal situação. Um pouco machista sob o olhar dela, né? A reação do marido. Dessa forma, Márcia disse ao marido que não poderia experimentar a proposta dele com a jovem de 25. Disse que só seria capaz de compreendê-lo se passasse por uma situação semelhante. Como que eu vou te entender, né? Como poderei compreendê-lo se não me colocar no seu lugar? É, mais do que isso, né gente? Marido, maridos. Como compreender sua mulher se não se constranger pelo fato de não ser nem o Márcio Garcia, nem o Cauã Raymond na cama, né? Aquela perfeição toda muscular. Como saberá exatamente como ela passa, como ela se sente, né? Sem passar pelo mesmo constrangimento. Como saberá exatamente a sensação que ela tem ao ver uma moça de corpo estonteante que cultua a beleza na sua frente. Culto esse pertinente às escolhas que a jovem fez. Diferente da realidade de vocês, né? Que é outra. Vocês assumiram outras responsabilidades. Eu usei esse exemplo pra ilustrar como uma mulher se sente quando é traída pelo marido com uma mulher bem mais nova. O que você pode fazer agora, marido, pra desfazer essa impressão tão prejudicada e a marca que ficou, né? Entrando em contato com a dor da sua esposa. Nenhuma mulher precisa se cobrar, gente, pra estar à altura de padrões pré-estabelecidos. As mulheres que trabalham com a beleza e precisam investir em estética fazem isso por um tempo determinado. Uma hora acaba tudo isso. O que fica são os traços da nossa beleza. De dentro pra fora. Evidentemente que devemos cuidar por amor do corpo e da alma que temos. No entanto, mente são, corpo são. Meu conselho é que amadureçam e que possam valorizar a vida, além da vaidade e da matéria. Que possam descobrir juntos o prazer de andar de mãos dadas. Seguindo em frente, sem que as distrações do mundo comprometam o objetivo final. Escolham ser amigos e amantes nos intervalos. O contrário não sustentaria a união de vocês. Peçam desculpas pelas falhas, pelas imperfeições e agradeçam muito mais. Parceiros de verdade não traem. Invistam na parceria, onde não haja desvantagem pra nenhum dos lados. Quando essa cultura estiver infiltrada na vida de vocês, não haverá mais nada que possa separar ou frustrar o casal. Tá aí a minha mensagem. Eu tenho certeza que muita gente precisa ouvir isso. E esse vídeo pode chegar na hora certa. Pra essas pessoas, né? Compartilhem. Aproveitem pra curtir. Eu peço pra vocês. Quanto mais curtida, melhor aqui pro canal. Eu espero pelos comentários de vocês. E até o próximo vídeo. Um beijinho e até lá. Um beijinho e até o próximo vídeo.